Tem destaque do Fluminense no radar do Galo. Galo cheio de dinheiro, Galo caminhando para ser campeão brasileiro, favorito na Copa do Brasil, vai vir com tudo ano que vem também. Tem um grande treinador, que eu não entendo como não é um dos principais nomes especulados para a seleção brasileira depois do Tite, que é o Cuca, não entendo. Vou ter o que o Renato é mais especulado que o Cuca. Para mim o Cuca é melhor, para mim o Cuca é melhor treinador que o Renato. Mas enfim, o Atlético Mineiro está com muito dinheiro e deve continuar fazendo grandes investimentos na próxima temporada. E saiu notícia aí de um jogador do Fluminense no radar do Galo. Um bom jogador do Fluminense no radar do Galo. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre isso, porque tem até possibilidade de troca, que eu considero improvável. Mas tem, e eu vou falar para ti sobre isso hoje. Mas antes faz o seguinte, deixa o seu like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça o que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomende para muito mais pessoas. Também faça o que o YouTube te recomende. Muito mais vídeos que eu vou mexer aqui. Então baixa um pouquinho a tua tela aí no computador. Está na Smart TV, vai no CES. Está no celular, vira aí um pouquinho aí. Deixa o teu like, ajuda muito para divulgar o conteúdo. Eu sou o Dino. Eu falo um pouquinho de mais um bom jogador que pode pintar no Galo na próxima temporada. Bom, o Galo é campeão brasileiro. Cara, ninguém tira. Não vai tirar. O Galo é campeão brasileiro. Pode escrever. Não vejo possibilidade do Atlético Mineiro perder esse título. E acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão da Copa do Brasil também. Acho que tem grande possibilidade disso acontecer. Acho que é mais time do Atlético Paranense. Acho que é mais preparado. E acho que vai ser campeão da Copa do Brasil. E, naturalmente, já vai pensar algumas possibilidades para 2022. E uma dessas possibilidades que surgem na semana é o André, do Fluminense. Informação que veio do Fluminense, do Saudações Tricolores, que colocou ele ali como um possível substituto do Alain, caso ele saia, alguma coisa do tipo, e tem que contar até a final de 2023. Acho que não sai, mas, enfim, colocaram ele como uma possibilidade para o Galo na próxima temporada. O André, que é um volante, que tem 20 anos de idade, que é um destaque do Fluminense. É um jogador que subiu muito bem, é um jogador que está chamando muita atenção. Tem 30 jogos, 31 jogos, fez o último agora, 31 contra o Grêmio. E, na temporada, no 2021, tem um gol e uma assistência. Traga um volante subindo da base, um número que impressiona. Mas o contexto todo, o André dentro de campo, impressiona. É um jogador que está chamando muita atenção mesmo. Tem contrato até o final de 2024 com o Fluminense. E, segundo essa publicação do Saudações Tricolores, a multa supera os 200 milhões de reais. E aí, informação, reportagem, que saiu no torcedores.com, é de que o Galo poderia oferecer alguns jogadores, baixar esse valor e tudo mais, e fazer essa negociação, que seria o Matheus Mendes, o Dylan Borreiro, não, sou eu outro Dylan, o Dylan Borreiro, o Alan Fran, o Johan, e o Sávio, né, Sávinho. Eu acho que o Sávinho, de fato, 17 anos de idade, tu não vai trocar uma promessa ofensiva, 17 anos de idade, por um jogador de 20, que é excelente, é um jogador muito promissor, é um cara que, sei lá, daqui a pouco pode pintar na seleção brasileira, mas ele é mais velho e ele é volante. Então, acho que o Galo não faria essa troca. Essa troca eu duvido um pouco. Os outros nomes, todos aqui, mesmo o Johan, que chegou com moral, que foi caro, mas que não faz tão bem assim essa temporada, não foi tão bem essa temporada. O Alan Franco, que foi titular em alguns momentos e hoje é reserva. Enfim, outros nomes eu acho possíveis que o Galo queira envolver numa troca. Mas o Sávio, eu acredito que o Galo não vai colocar numa troca. Vejo o Galo emprestando, né, vamos fazer isso com o Caleb, impressa pra um time europeu, vê depois uma negociação, mas trocando, assim, por uma outra promessa que é mais velha e é de uma posição que geralmente custa no mercado menos do que a posição do Sávio, eu acho improvável. Mas pode ser que tenha um colocado na lista, vai ver, não estão levando muita fé no desenvolvimento do jogador, mas eu acho improvável. É difícil fechar com o André, mas, cara, mesmo com essa lista aí, mesmo que coloca alguns nomes, é difícil, a lista conta com bons nomes, como eu falei, mas não é impossível. Pro Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro realmente quiser fazer essa negociação, acho que ele pode entrar na briga. Pelo jogador, sim, acho que tem potais condições de entrar na briga pro jogador, porque tem dinheiro, tem dinheiro pra investir, é um jogador que poderia dar um retorno financeiro lá na frente, então, acho possível, mas eu não acho tão provável, porque eu acho que o Fluminense quer negociar o jogador com a Europa, quer fazer dinheiro, o Fluminense é um time que mais faz dinheiro com vendas de jogadores, é um time que revela muito o jogador e acho que vai tentar fazer com o André a mesma coisa. Então, eu não acho provável, porém, eu não acho impossível, acho uma negociação difícil, mas é um jogador que se viesse, agregaria muito, um cara que pode ser revendido, um cara que poderia ser um titular, um cara que poderia agregar muito, poderia seguir evoluindo no time Atlético Mineiro, enfim, um time que vai brigar por tudo, seria bem interessante, mas é difícil. Enfim, comentam aqui embaixo, vocês acham, conhecem o André, acham que é um bom jogador pro Atlético Mineiro na próxima temporada e essa troca aí, qual jogadores quer que sejam trocados aí do Atlético Mineiro? Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter achado esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.